Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Que aula chata cara Pocky, não to mais aguentando essa aula Ah, eu to dormindo aqui quase Mas tu ta em pé na cadeira né Pra sentar tu sentou nela Eu não gosto de sentar, ah agora eu vou sentar suppose. Atendi Caraca, quando é que vai acabar essa aula aqui? Cara, eu não to entendendo Pocky HEEHI Devolve a Excalibur Ehehehe Pokéi Você já tem uma? Não tenho Pokéi Pokéi devolve o Scarlet Não Sai daqui Volta aqui Pokéi Devolve ela Caraca, tá chovendo Devolve ela Pokéi Tu sabe que essa espada é minha Tá bom, mas agora ela é minha Não é Pokéi É sim, você já tem uma dessas Não tenho Pokéi Pokéi Pokéi, ela dá muito dano Não bate com ela, por favor Dá ela Cara Tu não vai saber usar ela Não ligo Por favor Pokéi Tem várias coisas que eu não sei ligar É mesmo? É, eu não sei ligar a televisão Playstation 4 Tá bom Pokéi Eu te dou um bife se tu me devolvê-la Não, obrigado Eu quero uma outra coisa O que que tu quer Pokéi? Eu quero que você faça a menina que eu gosto gostar de mim Mas eu não posso Pokéi, é impossível fazer isso Não é não Ela não gosta de ti Pokéi Deixa pra outro lado Tá bom O que que eu faço? Cadê? Sai daqui! Eu não sei onde tu tá, cara Você é muito duro Ai, meu Deus Cadê você? Eu tô em cima da Da árvore aqui Acho que eu te vi Acho que eu Acho que eu Ai caralho Devolve logo a escálibu Pokéi Eu não vou te devolver Pokéi, se tu tá na bad por causa dessa garota Não fique Porque Não rola Pokéi Eu te entendo Tá, eu não entendo Entendo mais ou menos É claro Sua não Ah, essa não namorou É, só fiquei Que Enfim Caraca, Pokéi Devolve essa espada, Pokéi Não posso, Jean Tu acha que a garota que... Se eu desse a espada pra ela Talvez ela não termina comigo Mas essa espada é roubada Não ligo Ela não vai saber Eu vou falar pra ela Eu sei quem é Você sabe? Eu sei Mas você não tem o telefone dela Lala Ninguém tem o telefone dela? Você não tem Mas nenhuma pessoa que eu conheço tem? Não Mas ela tem Instagram Tá bom Vai lá e vê se ela vai te seguir de volta E Twitter Não Ela me conhece Ela sabe da minha existência Ela sabe porque Qual dos seus problemas? Sim, exatamente Sai daqui, Jean Devolve essa espada, Pokéi Eu vou te matar, Pokéi Socorro Você não vai me matar Por que não iria? Porque eu escondi a espada Ela tá na tuas costas Sai Essa espada é grande demais pra esconder, Pokéi Tá bom, olha só Eu... Me dá o coração dela Que eu fico E eu vou chorar Eu tô triste, Jean Eu vou chorar Não chora, Pokéi Não Agora sério, Pokéi Para, Pokéi Eu tenho uma coisa pra te dar, então Tá bom É sério? É sério? É sério Dá essa espada, Cory Sai! Não Tá, parei, 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 parei Sério Ó Massa Dourada, conhece? Uhum Ela dá uma... Ela dá uma força incrível pra você Se tu me der a espada Hum Eu te dou ela Tá Pode ser, então Ok Dá isso Você vai ter que... O que? Fazer a Luiza se apaixonar por mim Que é a menina que eu gosto Se apaixonar por ti? Ah... Tá, eu vou tentar Mas não prometo nada Senão a princesa vai ficar brava com você Sério? Putz, tá Vou tentar fazer o meu possível Tá bom Devolvei Primeiro a maçã Não, porque... Vai que tu pega a maçã e sai com ele Primeiro a maçã Pokéi Sem espada Tu me... Tu me roubou, Pokéi Tu tem que ser o primeiro, Pokéi Você que sabe Pokéi É super sério Eu vou te ajudar a Jacaluiza Pokéi Pokéi Tá bom, vai Valeu Tchau, Pokéi Não, me dá a minha maçã lourada Senão eu vou te matar Falou, Pokéi Uuuu Ah, tá bom Qualquer jeito eu vou te ver na sala de aula Ai, ai, ai Finalmente me perdeu, ó Acredito eu Tá bom, Pokéi Tá bom Tá bom Toma ma... Toma duas maçãs Obrigado Vou comer uma Beleza Pokéi, olha isso Eu vou te ajudar com essa Luiza, tá bom? Tá bom E você tem que me dizer como ela é Ela? Aham Ela é bonita Ela é legal Ela ama cachorro Ela... O que mais que eu posso dizer? Ela é mega bonita, carinhosa E ela está na mesma sala que a gente? Não 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 é da mesma sala Sério que não? Não Putz, é que tu complica Como é que a gente vai achar ela? Não sei Melhor ir na casa dela E se a gente tocasse uma serenata pra ela? Uma serenata? Sim Cantando pra ela Só que tu sabe cantar Tu cantaria ou tocaria um violão? Tá, você toca o violão e eu canto É uma boa, hein? Sim Óbvio Eu sou o melhor cantor Deve ser o melhor cantor, Pokéi Deve ser, Pokéi Beleza, vamos então lá na... Vamos ir no mercado e comprar uns bombons pra ela então A gente já tem que preparar Tá bom Eu tenho ouro aqui Louro? Aham O que que é louro? Ouro Ah, tá Eu juro que eu ouvi tu falando louro Não Não Cadê o mercado? O que? Aqui, ô seu cego Caraca, Pokéi Parece que nem anda pela cidade Eu não Compra aqui com ele Meu pai não deixa? Sério? Não Compra aqui o chocolate com ele Eu não tenho dinheiro Tá bom Deixa eu comprar Ah, já vi que isso ai não vai dar muito certo, hein Vai fazer o que? Vai ser legal Vai ser uma aventurinha legal ver o Pokéi Pronto, já comprei Ae, boa Então a gente Agora eu tenho que pegar um violão Eu vou pedir pro Pedro me dar o violão dele, Pokéi Tá bom E daí a gente se reúne e a gente vê isso, tá bom? Beleza Então tá Eu me lembro que a gente saiu da sala correndo e o professor não vai gostar disso, certeza Não mesmo Mas vamos Pokéi, eu vou vazando então e valeu, cara Falou Tchau Tchau Pokéi Tchau Caraca Eu não esperava que eu fosse ajudar o Pokéi a ficar com uma garota porque eu não tinha experiência própria Bom Eu que tô na caca aqui mesmo, vou dormir agora porque eu tô por sono Ai ai Cadê o Pedro? Ah, deve ter saído Dane-se Tanto faz também Tchau 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 Tchau